hoje vamos fazer uma torta de ricota e é uma torta super simples tá é vocês podem bater todos os ingredientes no liquidificador como eu tô sem liquidificador já disse em vídeos passados eu vou bater com mix aí por isso que eu vou usar o bol aqui mas vocês batem tudo batam essa primeira parte tudo no liquidificador para iniciar aqui eu tenho 300 gramas de ricota deixa eu mostrar para vocês aqui ó tá vendo de ricota aqui vou adicionar aqui vou adicionar também uma caixinha de leite condensado quatro gemas e é para reservar as claras que nós vamos utilizar depois aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar açúcar cristal comum mesmo três colheres de sopa de amido de milho e colocando aqui só vou dar uma misturada eu vou adicionar aqui também uma xícara de leite e uma xícara de leite e para finalizar aqui a mistura do liquidificador raspa de limão aqui eu tenho raspa de um limão e eu vou bater agora minha misturinha aqui já volto para mostrar para vocês ó bati o meu aqui ficou nessa consistência agora eu vou reservar e vamos fazer as claras em neve e eu vou adicionar nesse bol aqui quatro claras que referente aquelas gemas que nós utilizamos na primeira receita e vou adicionar uma pitada de sal aqui as nossas claras e vamos bater eu vou bater as minhas aqui como a minha batedeira faz muito barulho aí eu volto para mostrar para vocês o resultado essa consistência quando vocês vêem que dobrou de volume a clara vocês já podem desligar a batedeira ó o meu ficou pronto aqui e que eu vou fazer agora aqui eu tenho a mistura que batemos no liquidificador no meu caso eu bati com mix eu vou incorporar aqui as claras a essa mistura ó e vamos misturar delicadamente sem fazer muito esforço de dentro para fora massa misturada ela fica com essa consistência agora vou reservar aqui para mostrar para vocês é como eu disse no início o meu a a minha cobertura vai ser de geléia de morango ó a geléia que eu tô utilizando essa daqui como ela tem uma consistência um pouco mais dura aqui tem 300 gramas que que eu fiz eu coloquei nesse recipiente é 200 gramas adicionei um pouco de água e levei no microondas até ó ela diluir um pouco tá vendo e a essa outra 100 gramas da geléia tá aqui ó deixa eu mostrar para vocês a consistência dessa minha geléia ela é assim ó tá vendo ela é mais durinha então eu separei aqui 100 gramas para a gente colocar no meio do da torta de ricota ó aqui eu tenho uma forma redonda eu untei com manteiga e farinha de trigo ó vou adicionar aqui e a nossa nossa massa e vou colocar aqui aquela parte da da geléia que é mais durinha tá aqui colocar delicadamente gente e por toda a nossa torta e o tenta espalhar o máximo que vocês conseguirem para ficar bem recheada e agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus a gente vai deixar por aproximadamente 50 minutos aí eu volto para mostrar o resultado para vocês torta pronta acabei de tirar do forno ó fiz o teste do palitinho e tá tudo certo e agora vou esperar esfriar para gente desenformar e finalizar com a geléia ó meu bolo já está morno vou desenformar aqui eu já passei uma faquinha nele ó vou desenformar aqui ó vou desenformar aqui o nosso nosso bolo na verdade nossa torta né e eu vou passar aqui ó vou passar aqui agora para esse prato ó vou passar para cá e para um prato e agora eu vou colocar nossa geléia aqui ó essa geléia que eu falei com vocês ó ó e para finalizar aqui por cima ó ó e para finalizar vou colocar uma folhinha aqui de hortelã ó e é isso por hoje